Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos perfumes da Zara, já falei de dois deles, hoje eu vou falar dos outros. Eu queria dizer já no geral, no aspecto geral desses perfumes novos da Zara, em parceria com a Joe Loves, né? Joe Maloney, Joe Loves. A maioria desses perfumes, eles são mais frescos, assim, que funcionam muito bem pro calor. A maioria deles, assim, com exceção, acho que só o Ebony mesmo, que seria mais invernal, se não me engano. Mas de todos que eu experimentei, a maioria deles são frescos e para o calor. Também me surpreendeu com relação à fixação, achei a fixação muito boa, principalmente nessa faixa de preço. Vamos combinar aqui, a Zara custa, o frasquinho pequeno custa 5 euros, o grande custa 15. E com perfume que durou mais de 5 horas, realmente tá bem interessante. Agora quanto às fragrâncias, no geral, as fragrâncias não são muito complicadas. Elas têm notas até simples, têm poucas notas, não tem tanta evolução assim, com exceção de um ou outro. Mas no geral, são fragrâncias que a gente já até sentia em algum lugar. Aí tem uma com flor de laranjeira, tem uma outra com tuberosa, que é um cheiro até familiar, que você já sentia em algum lugar, aquele cheiro, aquele perfume e tal, porque ele tem poucas notas mesmo. Então, assim, porém, assim, a qualidade é lá. Nenhum deles eu achei que tivesse um cheiro artificial demais, assim, que parecesse, tivesse, sabe, aquela cara de perfume barato? Pois é. Porque tem, inclusive, perfume de marca custa caro, por exemplo, o La Vie Belle Eclat Eau de Toilette. Gente, pra mim, tem um cheiro muito artificial de flor de laranjeira, assim, nem, sabe, tinha tudo pra ser um perfume excelente, mas, sei lá, ficou muito químico, não sei, não se pode dizer com aquele perfume. Já esse da Zara, né, o flor de laranjeira da Zara, dessa linha, qual é o que? Qual é o que é o flor de laranjeira? Flor de Orangé. Os nomes do perfume, a nota principal, no geral, é o flor de laranjeira, né, que é o flor de laranjeira, Neroli, e tem aquele cheiro mesmo de Neroli, de flor de laranjeira bem agradável, fresco, super fácil de usar. Então, assim, eu super indico. De todos, assim, o que eu achei um pouco mais estranho, que não deu certo na minha pele, foi esse... Cadê ele? A Malfi Sonhei. Esse, não sei o que aconteceu com esse perfume, realmente na minha pele ficou estranho, não ficou... Ele, normalmente, ele tem frutas cítricas, flor de laranjeira, mas na minha pele ficou uma base meio amiscarada, mas, assim, não ficou nem cítrico, nem fresco, ele ficou mais, assim, mais amargo, ficou bem estranho, não deu certo, mas, assim, talvez seja uma questão de clima, talvez esse perfume no verão, ele se transforme e fique maravilhoso, né, vamos aguardar, se tiver ainda pro verão, porque isso acontece, né, tem uns perfumes que me surpreendem completamente no verão, mas esse, o A Malfi Sonhei, se eu tivesse que escolher um, realmente, que eu não sepatizei, foi esse. Aí, outro que, mais ou menos, é o Water Limit Tiedras. Esse, a nota de saída dele foi o que me incomodou, ele é meio esquisito também na nota de saída, mas depois ele vai ficando muito bom também. Na nota de saída desse, o Water Limit Tiedras, ele realmente tem cheiro verde, mas não é grama cortada, alguma coisa, uma planta verde, alguma coisa verde, assim, folha verde, e também não ficou nem na nota de saída, isso, não ficou nem fresco, nem azedo, nem amargo, não sei, tá meio esquisito, também, talvez, ele se revele, porque ele tem uma nota de hortelã, que eu não sinto muito, mas, porque, por enquanto, a nota de almisca tá mais forte do que a de hortelã, mas, talvez, no verão, também, a nota de hortelã apareça mais, mas, ele, depois, na nota de fundo, ele fica muito bom, só na hora da saída, realmente, que eu achei meio estranho, mas, por isso, ele é bom. Em seguida, tem esse Fleur d'Oranger, que é o Fleur de Laranjeira, ele tem esse cheiro mesmo de Neroli, de Fleur de Laranjeira, que tem 200 mil perfumes, só que, ele realmente ficou muito bom, muito agradável, fresco, e ele tem um cheiro mais puxado pro natural, não tem um cheiro de coisa química, artificial, o que eu achei muito bom pra um perfume barato, né, então, vamos combinar. Esse é muito bom mesmo, se você ama Fleur de Laranjeira, se joga. O Fleur de Patchouli, ele é bem docinho, como o próprio nome diz, Fleur de Patchouli, naturalmente, ele tem muito patchouli, ele tem um patchouli fresco, um patchouli mentolado e fresco, realmente, puxado pro perfume, é... pra esses perfumes chíperes, né, joviais e frescos de hoje em dia, com fundo amadeirado também, também achei uma boa alternativa, pra quem ama chipre, um chipre versátil, fácil de usar e moderno e jovial, ele tá muito bom, e ele tem um fundo docinho e meio atalcadinho, assim, também, flor de patchouli, bem interessante. Gente, caiu um negócio aqui no meu chá. Outro é o tuberosa no ar, também, que tem uma tuberosa maravilhosa, se você gosta do cheiro da tuberosa, bem doce, bem chiclete, ao mesmo tempo que ele não é pesadão, sabe, aquelas coisas, não, ele tá no fundo amadeirado também, que dá uma certa, né, aliviada ali no peso da tuberosa, então, assim, ficou também muito bom, pra quem ama tuberosa, agora é um cheiro mais clássico de tuberosa, não é um perfume que tem cara de perfume antigo, vintage, vintage, né, não tem essa cara desse tipo de perfume antigo, ele tem cara dos perfumes mais atuais também, uma tuberosa bem explosiva, assim, daquele jeito, pra quem gosta. Aliás, esse de tuberosa, eu diria até que ele tem um leve ar esfumaçado, assim, como se tivesse um pouco de fumaça, um pouco de incenso, bem uma pontinha lá longe, assim, bem discreto, com essa tuberosa bem doce, assim, realmente, olha, muito, 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 muito bom, muito raro encontrar esse tipo de perfume, assim, com a fragrância tão, como diria, como diria, com esses cheiros, assim, tão puxado pro natural, assim, que não parece produto químico, e perfume barato, a verdade é essa, é, perfume barato a gente sente aquela coisa artificial, aquela coisa, sabe, não sei como explicar, e a gente sente isso em perfumes mais caros, esse cheiro mais puxado pro natural, pro verdadeiro, não que isso seja uma regra, porque tem muito perfume caríssimo também, que não tem um mega cheiro artificial, em alguns casos é bom funcionar bem, em outros casos, né, fica parecendo um shampoo normal, que você compra no mercado, mas enfim, né, é só pra dizer que, eu acho que, achei que eles acertaram nessas fragrâncias, é que acertaram muito, fizeram um bom trabalho. E pra terminar, tem o Pamplemousse, né, que tem a nota de vetiver e a nota de Pamplemousse, realmente, eles colocaram o nome da nota principal no perfume, o que facilita muito, né, ele tem esse cheiro de laranja mesmo, de fruta cítrica, levemente adocicado, super refrescante, o cheiro também divino, maravilhoso, se você tá procurando um perfume, assim, com esse cheirinho de laranja, Pamplemousse não é bem uma laranja, é tipo uma laranja, é um tipo de laranja, né, Pamplemousse, é uma laranja, gente, tem cara de laranja, só que Pamplemousse, é, Pamplemousse é uma laranja, uma espécie de laranja, não tão doce quanto a laranja vermelha, por exemplo, que é bem doce, ou a laranja amarela também, que é bem mais doce, o Pamplemousse, ele é mais fresco, e o Pamplemousse rosa, eu acho que ele tem um cheiro que me faz pensar um pouco no pêssego também, mas, bom, essa é outra história. Então, se você tá procurando um cheiro, assim, de perfume com frutas cítricas, sem ser muito agressivo, atenção, ele não é mega azedo também, a nota de vetiver dá um equilíbrio, tira um pouco esse azedume da fruta, fica muito bom, realmente, mas, assim, também perfume unissex, versátil, fácil de usar, pro dia a dia também, assim, acho que só o Ebony mesmo, que é mais noturno e mais invernal, os demais realmente são perfumes para o calor, versátil e unissex, a maioria eu achei. Talvez o tuberosa seja mais feminino, né, porque tuberosa eu não vejo muito, eu não vejo ninguém, nem o homem, usando nota de tuberosa, mas seria o mais feminino, vamos dizer, mas todos os outros é bem fácil de usar, bem compartilhável. Então, foram esses os perfumes da Zara, né, em parceria com a Gio Malone, e eu vou terminando por aqui, até a próxima, bisu, bisu, tchau!